Hoje eu estou aqui na escola Mário de Castro e está sendo realizado um projeto sobre a consciência negra, onde os alunos dessa escola estão fazendo uma apresentação. E agora nós vamos falar com Edmilson de Arruda, que ele vai nos informar um pouco mais sobre esse projeto realizado aqui no bairro. Esse projeto é pensado pela Secretaria de Estado de Educação, porque as escolas trabalham o ano todo essa temática sobre valorização e respeito à cultura afro-brasileira. E hoje é a culminância, que está dentro de um projeto maior organizado pela Secretaria de Educação. O que nós queremos com esse projeto? Durante todo o ano, desenvolver com os alunos o respeito e a diferença que cada um tem. Essa valorização que é importante. E o sucesso da escola, ela perpassa por aí, pela discussão, pelo diálogo, que durante todo o ano o professor e o aluno vão desenvolvendo. E hoje é a grande festa. Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, a escola para para que os alunos possam apresentar tudo aquilo que eles aprenderam durante todo o ano letivo. E o que esse projeto traz de bom, além dessas apresentações, é uma forma descontraída de trazer conhecimento para as crianças. O que eles levam para o crescimento e desenvolvimento como pessoa, como adolescente? O projeto, ele visa a consciência do aluno. Então, quando o aluno percebe que ele é um sujeito diferente do outro, percebe que ele tem uma etnia diferente da outra e que isso é colocado em diálogo, O aluno leva para a vida inteira o respeito, a valorização. Então, para mais do que as apresentações hoje aqui, esse aluno entender que é preciso respeitar o outro, preciso respeitar a diferença, porque afinal cada um de nós é diferente. A violência que a gente vê hoje no Brasil e no mundo é por conta da falta de tolerância, é por conta da falta de compreender que o outro é diferente. Então, nós não sabemos respeitar o outro, porque é diferente. Então, esse projeto, ele visa a tomada de consciência para que nós possamos nos respeitar e viver como cidadão. Bom, aqui na Escola Mar de Castro, a cultura afro já está no nosso currículo, né? No currículo da escola. Então, durante o ano a gente já trabalha. E nessa data especial, a gente mostra o nosso trabalho com os alunos. Tem uma aluna nossa aqui que pode falar a questão do nosso trabalho em sala. Nosso trabalho em sala é muito bom. A gente aprende muita coisa sobre a África, coisa que a gente nem sonhava em imaginar. Muitas coisas, músicas africanas, várias pinturas, várias roupas. Então, muito bom. Então, nós temos por objetivo. Ensinar as crianças que, independente da cor, da raça, nós devemos tratar todos iguais. Nós temos agora na lei, a lei da inserção, que todos têm que ser iguais na escola. Então, nós estamos, através desse projeto, passando para as crianças essa imagem, que todos têm que ser iguais, que têm que ser tratados igualmente. Tanto faz o negro, como o branco, independente da cor, da raça, todos têm que ser tratados de uma maneira igualitária, para que todos tenham um bom ambiente para viver, né? Boa tarde a todos. Eu estou aqui na Escola Mário de Castro, desde 2000. E não é a primeira vez que a gente trabalha nesse projeto afro, tá? Sempre a gente trabalha nesse projeto à noite. Aí, este ano, aconteceu a gente trabalhar somente o período da tarde, o período vespertino. E aí, no dia 19, vai ter a noite também, vocês estejam convidados. Nós contamos aí com a participação de cerca de 150 alunos fazendo as apresentações, e cerca de 500 aqui assistindo, colaborando com seus aplausos também, além de também participação de pais e professores e funcionários da escola. A senhora poderia nos falar um pouco o que aconteceu hoje aqui, o que as crianças apresentaram? Hoje nós estamos aí fazendo essa parada para estar refletindo um pouco sobre a consciência negra. Então, os alunos, ao longo das semanas, eles estiveram aí na sala de aula também, aprendendo um pouco da história, de como é a origem do nosso povo, da importância que tem a negritude aqui no Brasil, a influência que isso tem na sociedade. E, por fim, estamos aí prontos nessa apresentação que vocês puderam verificar. E o que a criança, na verdade, dessa apresentação, ela leva para casa? O que ela aprende? O que é uma forma de conhecer através da criança, uma forma descontraída? Brincar, dançar, fazer um teatro? O que isso é importante para levar para casa, para ela adquirir conhecimento? Então, um dos conhecimentos primordiais é a questão do respeito à diversidade. Nós vivemos numa era em que o bullying é bastante acentuado. Então, nesse momento, os alunos puderam fazer essa reflexão, tomar esse conhecimento da importância do respeito à diversidade, além de conhecer a parte histórica mesmo do Brasil e sua formação. Nós ficamos, assim, satisfeitos porque nós pudemos perceber isso no comportamento e na atitude dos alunos. Esse evento acontece todo ano? Todo ano. Todo ano, Mário de Castro está engajada nessa programação da consciência negra. Muito obrigado pelas suas informações. Essa é mais uma matéria da TV Televisão Comunitária do PEC Barro Pé da 90. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Amém.